24 de agosto de 1985, eu fundei o Gug, que é o Grupo Ufológico do Guarujá. Aí, o que aconteceu? Fora esses casos do litoral, a gente pesquisou um caso no Vale do Ribeira, que chegou umas informações de que na região ali de Iporanga, não sei se vocês conhecem... Eu conheço Iguap. Iguap é um pouco antes, é perto, é perto. Mas Iporanga tem mais de 300 cavernas catalogadas pelo Petal. Então, esse pessoal de espeleologia, eles vão pra lá nas cavernas, fazem incursões, e as pessoas que moram nessa cidade, principalmente na zona rural, falam que o fenômeno lá se manifesta desde a década de 40. Então, um dos casos mais antigos que eu peguei lá, 1941, foi um senhor, um senhor não, na época ele era criança também, ele foi curado de uma leucemia por esses seres. Como que aconteceu o fato? Ele estava de noite dormindo, só que aí ele percebeu pela janela que estava claro, ele pensou que já tinha amanhecido. Essa criança, que depois virou um adulto e tal, e a gente conheceu, chamava Nadier Jorge da Mota. Era uma pessoa ícone lá na cidade, bem conhecida. E depois ele entrou no meio evangélico também, e era conhecido lá porque ele vivia tendo contato com essas naves e os seres lá. Ele falava que eram os seres de Letuvira. A gente fica pensando naquele português lá, que dança o Vira, mas não tem nada a ver uma coisa com ele. Ele falava que era o alienígena dela, o Letuvira é o melhor jeito de enxergar. Roberto Leal e alienígena, é isso que você está me perguntando. E aí o que acontece? Como é um queijo suíço essa região, e muitas pessoas já viram esse fenômeno lá, há relatos de pessoas que viram os objetos entrando e saindo de dentro das cavernas. E aí a gente imaginou naquela época, quando começamos a investigar, foi em 1989, em diante, até hoje, eu vou lá na região, a gente está para escrever um livro, inclusive, sobre esse assunto. Muitos casos ocorreram, um avistamento de seres, e a gente foi para um local que chamava Mirante do Alto da Boa Vista, que fica entre Iporanga, entre o bairro da Serra ali, e já indo em direção a Apiaí, que é uma outra cidade, já sentido ao Paraná. E ali, nesse Mirante do Alto da Boa Vista, era onde a gente concentrava as vigílias. Então a gente ia com uma equipe para lá, com equipamento fotográfico, filmadora, detectores, sinalizadores, para tentar registrar esse fenômeno lá na região. E a gente conseguiu registrar em foto, em vídeo, esse fenômeno, e isso foi o que me projetou internacionalmente. Então, o primeiro evento internacional, eu levei esse caso de Iporanga, luzes misteriosas em Iporanga, que a gente não sabia o que era. Havia ali, logicamente, uma conjectura, uma teoria, de que poderia se tratar do fenômeno ufológico, que atuava de forma bem insistente naquela região, desde a década de 40, e por isso a gente acreditava, como teoria, logicamente, hipótese, que poderia haver na região uma caverna, onde esses seres usavam ali como base de operações, e faziam ali as suas tripulias. Tem casos de sumiço de pessoas, tem casos de morte de pessoas misteriosas, mutiladas que apareceram em cima de pedras, tem o caso do Rael Bota Grande, que ele pegou um chicote, é uma pessoa bem simples da zona rural, e ele anda com o seu chicote, facão e tal, no meio do mato, e certo dia, ele próximo a um riacho, viu uma bola de luz, uma sonda, a gente fala sonda ufológica, e ele sacou do seu chicote e deu na sonda, que ele não sabia o que era aquele negócio. Só que quando ele bateu naquele negócio, disse que dividiu em dois, e depois tornou a se juntar. Aí ele foi pra segunda reiada, né? Aí dividiu em dois, fechou. Quando ele foi pra dar a terceira, disse que um baixinho pegou no braço dele, jogou ele dentro de um banhado. Só que o baixinho, ele era forte, né? Era um camarada robusto, e esse baixinho, cabeçudinho, pegou ele e jogou dentro do banhado, lá dentro do riacho. Aí ele levantou já pra dar uma porrada no tripulante lá daquele negócio, mas aí sumiu tudo, já não tinha tripulante. Então tem uns casos bem pitorescos, além desse do seu Nadier, que ele foi curado da leucemia quando era pequeno, e passou a ler a Bíblia sem nunca ter frequentado a escola.